O Direito à Literatura está de volta, controle social, esse é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio, os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre esse assunto através da literatura. Eu começo com o Marshall, de novo. Marshall, quais os instrumentos de controle social na Grécia Antiga? As peças, então, representavam mesmo esse caráter normativo, de controle? A Grécia tem uma fonte cultural de grande autoridade, que mesmo quando atacada pela filosofia, permanece com a base da paideia, da educação do homem grego, que é a obra de Homero, a Elia de Odisseia. Então, elas são fontes de imagens, de comportamentos e também de ideologias sociais. Nessas ideologias se consagra o conceito grego de calo cagati, o que é belo é bom. E a sua consequência é a exclusão ética daquilo que não tem excelência estética. Excelência, exclusão ética, que por vezes adquire caráter político e jurídico também. E leva tanto a práticas de eugenia quanto a caricaturas e exclusões, como é o famoso episódio de Tercipes na Elíada, que é um personagem que contesta a autoridade dos generais gregos em Troia. E o Fausto com grande ironia, com grande sabedoria, ele diz, nós vamos morrer para lavar a honra daquele ali, das guampas daquele ali, e nós não vamos lavar nem parte do butim. E aí o Odisseu pega o cajado e bate na lomba do Tercipes, que Homero descreve como baixo, corcunda, mal formado, e a massa estronda num riso. Então isso é uma forma ideológica que permanentemente produziu uma secção na sociedade grega. Agora, a sociedade do século V, que é a mais densa em reflexão, falaste do teatro agora, eu falei de Platão antes, a gente floresce todo o apogeu metodológico e de conteúdo da civilização grega. A sofística, a medicina, a arquitetura, o direito, chega um grande amadurecimento, o indivíduo é autor, responsável, soberano, e enfrenta os problemas dessa nova condição, dessa nova antropologia. Que então é examinado, e a tragédia grega, sem dúvida, examina isso. Como que a vida humana, nesse novo universo, esse novo ambiente, vai ser viável. Mas o modelo da Polis, naquele momento, é um modelo de ampliação, de inclusão social, porque a base de cidadania se alarga muito. Há um cacuete de chamar de democracia excludente, porque deixa de fora escravos, mulheres, estrangeiros. O que é uma acusação insólita. A base da democracia é a ampliação disso. Então, na Polis, o problema foi o oposto. Foi exatamente a consagração de uma ideia de cidade composta. composta, portanto, com grande inclusão de estrangeiros que vêm à cidade, que vêm à Atenas, anaxagoras, protagoras. E que tinham que ser, e que tinham que ter um certo... E que prosperavam, faziam fortuna, ganhavam prestígio como educadores. Então, os metecos eram pessoas de prestígio em Atenas, com grandes regalias, com grandes direitos. E isso está ligado à ideia do regime à tenência, o regime democrático à tenência. A ideia de uma ampliação. Então, há um sintoma de controle social dentro desse regime, muito interessante, que é como um cidadão controla os iguais. Como os iguais se controlam. E já vamos voltar... Deixa eu só arrematar isso, porque isso é importante. Então, por exemplo, como é que vai garantir que todos estão na Assembleia? Para isso, havia em Atenas uma guarda de estrangeiros, que eram escravos citas, etnicamente diferentes, vindos do norte, da Trácia, e que eram a única autoridade que o cidadão aceitava, porque não aceitava que um cidadão controlasse o outro. E quando havia Assembleia, esses citas saíam pela cidade com um vaso grande, com tinta vermelha, e o cidadão que fosse encontrado fora da Assembleia, era pintado de vermelho, para vergonha e constrangimento ético. Bom, essa é uma boa forma de controle. E a religião é maior e mais eficiente? Mecanismo de controle já inventado? É que a religião, a eficiência dela, me parece que está num ponto que está presente na cultura grega clássica, mas ela especializa isso, que é o controle dos ideais, é o controle pelos ideais. Então, por exemplo, a promessa de uma vida feliz, de uma plenitude depois, isso tem um valor do controle do agora absolutamente fantástico, porque esse depois está presente agora. Nesse sentido, é interessante que essa é a grande chave que Skinner encontra. Ou seja, que o operante, a recompensa, ela tem que ser dada no instante do comportamento. Se ela é dada depois, ela não cria aderência. Agora, o ideal, o ideal, ele está presente, mesmo que a sua realização seja no depois, mas ela, a efetividade já está aqui. Eu já garanti a vida futura, hoje. Nos atos do presente. Exatamente. Nesse sentido que o controle pelos ideais, ele tem a grande vantagem que dá margem para o sujeito fazer o que quiser, mas ele fica à mercê de realizar o ideal, de alcançar o ideal. E, Leonel, para a teoria sistêmica, por exemplo, do Luhmann, que você é um especialista, o direito opera com expectativas normativas, contrafáticas. Quer dizer, o direito é um sistema por quê? Porque ele está falando de promessas para o futuro, o direito não liga com o passado ou como... Sim. Até puxando desde o livro de 1974, se começa a pensar numa ideia de sistema. A sociedade é um grande sistema e o objetivo é controlar o comportamento de todos que participam dela. E o sistema vai funcionar, em 1984, pela inexistência de um futuro diferente. O interessante do livro é que é um personagem que, como sempre, a partir da ideia de amor, de atração para uma mulher, pela Júlia, ele vai fazer algo diferente, mas será castigado, resumindo, pelo Ministério do Amor, que é um ministério que vai convencê-lo a um ponto tal que ele vai esquecer esse amor, negando completamente a realidade, que é muito famosa a cena em que mostram cinco dedos para ele e ele tem que dizer que são apenas quatro. Ele tem que, de maneira convincente, ele diga para aquele sensor, o O'Brien, se ele realmente está vendo quatro dedos e ele mostrando cinco, ele está vendo quatro, ele está realmente convencido que são quatro dedos. Aí, na cena final, ele encontra a Júlia e, a partir desse momento, eles nunca mais terão nenhum relacionamento, caiu tudo dentro da indiferença. Numa noção desse sistema, desse tipo, mesmo assim, aconteceu uma, o que vocês estão discutindo aqui, eu sei, uma distopia, a um comportamento que não leva a nada, que não tem nenhuma ilusão. E aqueles dissidentes, aí tem um lado pessimista do livro, terminarão sendo dominados pelo sistema. No direito, se eu posso tentar relacionar alguma coisa com o comportamento, até mais ou menos o final da... início da... final da Primeira Guerra Mundial, início da Segunda Guerra Mundial, já que você falou em Getúlio Vargas antes, nós temos mudança no direito, porque o direito passa a entrar dentro de um Estado mais interventor. O que é a diferença de um Estado mais interventor de um Estado liberal clássico? As estruturas de comportamento de um Estado liberal clássico se baseiam no passado. A garantia do direito é a repetição. Então, eu espero que os comportamentos, que as experiências ajudadas pelo direito vão ser as mesmas. Quando eu passo a ter um Estado interventor que eu começo a prometer para a sociedade algumas vantagens na educação, na saúde, nesse tipo de possibilidade, eu começo a ter um direito voltado a expectativas futuras. e quando eu começo a ter expectativas futuras, a estrutura normativa não é suficiente. Então, eu preciso de controle social apoiado a partir de outros mecanismos. Aí começa o Estado a ter certas funções e é preciso discutir o problema do futuro. E aí vocês, por exemplo, aí o pessoal da teoria dos sistemas, enfim, quem trabalha com essa matriz, vai trabalhar com a noção de risco também. Claro, claro. Essa noção de risco. Mas vejam, por exemplo, das três questões que vocês abordaram, uma... eu me vejo bem, eu vejo bem, como avisei, como falei antes, o Leonel trazia essa questão. Agora, depois da Segunda Guerra, o Código Penal nosso é, ele proíbe caso de prostituição. Engraçado que ainda proíbe-se até hoje. Todo mundo vai, frequenta prostíbulos, mas a lei proíbe prostíbulos com pena dura. A lei das contravenções, que não foi revogada até hoje, tem um projeto para revogá-la, mas ela proíbe mendicância, ela proíbe vadiagem, o cara tem que trabalhar, ela proíbe barulhos, tudo que você imagina. A lei diz como você, você não deve jogar. E o estupro, e o estupro? E o estupro era, até a mudança de alguns anos atrás, um crime contra os costumes, e pior, o sujeito que casasse com a estuprada, extinguia a pena. O problema era a honra, então, era a honra, era a costumos, honra. Então, vejam o modo, isso não é efetivamente, uma forte forma de controle das expectativas da sociedade, nesse sentido que o Leonel trouxe. Só que eu queria dizer, rapidamente, o direito penal clássico, ele proíbe, então, de alguma maneira, é uma maneira fácil de mostrar a força, a violência física organizada proibindo. O problema do direito penal contemporâneo, que ele quer antecipar o futuro, então, ele é um direito penal mais preventivo. Ah, sim, claro. Nesse sentido, ele controla a sociedade, porque ele não controla aquele que cometeu necessariamente o delito. Ele controla todos que potencialmente podem cometer um delito. Aí começa a vigilância. Daí a relação, o que vocês falaram, com a vigilância, com a percepção de que tem comportamentos que potencialmente ofenderão o Estado. E essa potência é que é avisada. Então, não há o fato em si. Isso está na República de Platão, está na Politéia. Porque ele não trata de casos, ele trata de projetar uma circunstância em que os cidadãos vão se comportar de maneiras positivas ou negativas e trata com toda clareza de proscrever da cidade aqueles que possam hostilizar o critério de órgão. Mas eu acho que tem a questão interessante que quando eu assino um documento, a lei prevê que eu possa ser a assinatura ser falsa. Isso. Eu tenho que comprovar de antemão, antes de ela ser falsa ou não, que ela é verdadeira. Isso. Que é o reconhecimento da firma, né? Sim. Reconhecimento da firma. Quer dizer, é por antecipação, né? Claro, não houve nenhum episódio. Não houve nenhum episódio, mas eu já tenho que provar antes de que ela não pode ser falsa. Você tem que provar que isso faz parte de uma memória social que está instituída pelo direito. Essa confirmação, essa entrada e saída, o caso do reconhecimento da firma. Quer dizer, aí entraria o controle generalizado. Perfeito. Olha só, nós vamos para um intervalo e na volta da discussão vamos prosseguir com essa temática. No próximo bloco vamos debater, na questão do controle social, vamos falar um pouco do vigiar e punir, do Foucault e de todas as obras que de algum modo, de um modo ou de outro, abordaram isso. Não saia daí. Não saia daí.